Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, estou começando mais um vlog aqui para o nosso canal. E o vlog é do meu dia. E eu tenho muita coisa para fazer, vou mostrar para vocês um pouco do que eu vou fazer. Gente, eu acordei tem pouco tempo, aí eu tirei esse frango aqui para preparar. Eu tirei esse feijão aqui para descongelar. Só tenho esse pouquinho de prato aqui para lavar. E indo aqui para o quintal, temos um gato. Vou dar uma limpada nesse quintal. Estou com roupa aqui na máquina, lavando. Está parada, mas está ligada. Aí, ali tem outro gato. Gente, essa bagunça dessas, esse negócio aqui, está assim porque ontem o rapaz veio limpar o quintal. A gente tem um milhinho aqui, ó. Está aqui. Daqui a pouco eu vou lavar essas grelhas. É a grelha que chama, não sei. Não lembro. E vou varrer aqui também. Aqui não foi bem varredinho. Eu só dei uma limpada. Estava muito feio aqui. E eu vim para cá porque o rapaz está com o som ali ligado. E aqui não dá para escutar bem, não. Aí... E o gato aqui no meu pé quase piso. Ó, gente. Já temos ali mais um caixa de banana. Aqui nessa parte tem três caixas de banana. E ali tem seis. Aí, a gente vai botar essas coisas aqui numa mochila para jogar. Dar mais uma varrida. Foi tudo junto ontem, mas está tudo espalhado já a folha. Aí, o Jeff está querendo criar galinha aqui. Mas eu não gosto nada de criar galinha. Ó, já espalhou um bocado de casca de ovo aqui. Que ele vai plantar alguma coisa aqui. Acho que é... Aquele negócio. Quiabo. E a pessoa... A gente tinha até uns pés de... De coisa ali... Os pés de mamão, mas não deu certo, não. As folhas começaram a ficar tudo murcha. Aí, a gente já preferiu arrancar. Aí, olha... Vamos juntar, botar numa mochila. Eu comprei mochila de lixo. Aí, o pé de maracujá está assim, ó. Aqui está bonitinha essa parte. Está tudo verdinho. Mas aqui, ó... A largata comeu todinha. Todo... Ruído. Eu acho que é essas borboletas aqui, coisas. Aqui, botar largata. Lagarta, né? Eu só chamo lagarta. Largata. Aí, o Jeff quando vê... Olha aquela borboleta. Aí, o Jeff quando escuta, é... Lagarta, mãe! E eu só chamo largata. Ali tem um pezinho de pimenta aqui embaixo. Um pezinho de pimenta. Estava bem bonitinho, mas o rapaz... Estava cheio, ó. O rapaz levou um monte de pimenta. Estava cheio também de... De pé de tomate, ó. Isso aqui é tudo pé de tomate. Aqui, nasceu. Do nada, nasceu. Aí, ali tem dois pés de pimenta. Eu não vou pisar, não, ali. Porque aqui é uma fossa desativada. Mas eu tenho medo de afundar. Olha a mangueira. Esse ano deu pouca manga. Também já acabou a época, né? E aqui tem até... Coisa de maracujá, reparem. Aqui é de maracujá. No pé de... No pé de... Isso aqui tem que tirar daqui, ó. Carriou no pé de... Isso aqui é pitanga. Ó. Mais banana. Ali mais. Eu sei que aqui tem seis cachos. Não são igual os de lá, que é grandão. Porque a gente não aguava aqui. Porque ali tem uma torneira. Ali atrás, ó. Daqueles... Ramo de maracujá. Tem uma torneira, mas... Não tem mangueira. E a mangueira só ia até aqui, essa parte. Aí eu já aguava essas daqui. E os cachos daqui são enormes. Aí sobraram... Sobrou só esse pé de... De coisa aqui, ó. De abacaxi. Que tem... Não sei quantos anos que tá aqui. Tá criando até... Aranha. Não sei quantos anos não, minha gente. Tô mentindo. Não sei quantos meses. Tá aqui. E eu... Eu não vejo nada de abacaxi crescendo. Ó. Tem essa cimentinha aqui. Vou dar uma arrumadinha nesses vasos. Vou dar uma varrilhinha aqui. Até mato aqui tem. Nasce no cimento. E banho no cimento. Já vou dar uma lá com a bar Ancadessa vou dar uma barra na costa para rendered, meu deus. Contacta sua chapa. Pode esperar para a barra! O que é isso? 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 O vinagre que eu uso é esse? O vinagre de álcool. Ele tanto serve para matar micogre de carne, como serve para dar brilho no fogão, em alguma coisa assim de inox que você tem em casa. Aí eu já cortei essa parte aqui, já deixo de molho e agora vou cortar essa aqui, esse negocinho aqui assim ó, o tempo todinho. Já vem um sanguezinho, não sei se é sangue ou é uma veinha, ó. Aí eu gosto de tirar. Aqui eu dou uma limpadinha, aqui vem uma gosminha assim né, parece um plásticozinho. Agora corto. Dou um cortezinho assim, para pegar o sal com os temperos e boto de molho. Isso aqui não vou dar corte não, porque não tem aquela pelezinha como tem esse aqui ó. Aqui tem uma pelezinha mais grossa, aí eu corto. Esse daqui ó, também não tenho. Eu gosto de tirar essa partezinha aqui ó, tipo uma aveia. Pronto. Deixa aí de molho e depois lava para preparar. Bom gente, eu estou tentando fazer um vídeo aqui para vocês, um vlog aliás. Aí eu já tinha o som ligado nesse instante, desligaram. Aí enquanto estava ligado, eu botei o arroz em fogo. Ó, já cozinhei o arroz e também já cozinhei o macarrão. Feijão já tinha pronto aí. Aí eu preparei aqui com alho. Meu alho é pronto, aí tá amarelinho assim, por causa do açafrão. Alho e óleo só. E aqui a cenourinha com meu alho pronto e um pedacinho de cebola. Esquentei o milho, dei uma esquentadinha no milho de ontem. E o restante a gente assou lá na churrasqueira. E falta agora preparar o frango. E o som já está ligado de novo. Bom gente, primeiro eu vou ralar um pedacinho de gengibre. Que dá um sabor muito gostoso. No frango. E esse ralador aqui é ótimo. Ele tem várias coisinhas desse. Aqui eu ralei a cenoura e coloquei isso para ralar o gengibre. Florinha patroa, não saiu aqui em dentro. Um pedacinho, vou colocar só um pedacinho. E eu estou deixando essa linguiça descongelar para a noite. Vou fazer cuscuz com linguiça. Aí talvez eu grave para vocês que se tiver som de ligar, né? Porque está difícil. Um pouquinho de gengibre. E aqui é limon pepper. Vou botar só um pouquinho também para não ficar muito gosto de tempero forte. Só um pouquinho. Aqui eu tenho coure. Não sei se é assim o nome, mas eu acho que é assim. Um pouquinho também. Eu deixo nesse sacolinho e coloco na geladeira. E aí conserva muito. Aqui um pouquinho de páprica. Um pouquinho de açafrão. Vou colocar uma filhazinha dessa. Aqui é um alho temperado que eu faço. Aí eu vou colocar. Aqui tem cebola, alho, folha de louro, um bocadinho de coisa. Eu tenho um vídeo aí, tá pessoal, de alho temperado. E por último, sal. Tá bom para não ficar muito salgado. Essa torneira que está com defeito, ela fica pingando. Eu vou mandar trocar essa torneira. E agora é só mexer para misturar todos os temperos. Aqui é a minha áreazinha da frente pessoal. Aí eu já coloquei a primeira lavagem de roupa. que eu coloquei aqui. Ó. Não é grande não. É bem pequenininha. Aqui está as duas mochilas de lixo. Palha de milho. E aquela do quintal que eu tirei. Essa daqui é a segunda lavagem. E não vou lavar mais hoje não. Já está se formando para chover. Aqui. Vou desligar ali a torneira. Isso aqui pessoal, é da escolha do Jexon. Substrato que ele compra. Aqui tudo é de colocar as coisinhas dele para crescer né. Aqui é modinha de semente de pimenta. Malagute. Jalapen. Jalapé. Lelhar. Cada nome estranho. Cayane. Um monte de coisa. Aqui é semente de pitaia. Aqui eu deixei uns panos de prato de molho. Tem a comida do gato aqui. Ele só come aqui. E o outro fica ali ó. Comprei essa vasilhinha porque é para evitar as formigas. Porque dá muita formiga aqui ó. E o outro como fica aqui, não presta para botar essa vasilhinha. Aí eu deixei aqui mesmo. Agora vou desligar aqui a torneira. E ele dorme aqui e eu dorme em cima da pia. Daqui a pouco eu estendo essas roupas. Vou botar o frango para fritar agora. Que já pegou os temperos. E daqui a pouco vou fazer o suco de maracujá. Já cortei aqui umas polpas. E aqui é o maracujá que estava no congelador. Que eu vou misturar. Vai ficar um suco bem forte. Aqui tem três polpas. Pessoal, agora eu coloquei o óleo para esquentar para colocar o frango. Coloquei muito óleo. A sensação dela pega pouco óleo. Ela é ótima para fritar. E eu terminei colocando muito óleo. Um pouquinho basta. Um tanto frito. Agora esse restante aqui eu vou colocar no depósito. E vou botar na geladeira. Cortei duas batatinhas. E coloquei aí para fritar junto com a carne. Com o frango. Eu ia colocar o alho inteiro. Mas vocês que preferem comer o alho frio. Aí eu não vou fritar o alho. E a cebola também ele gosta de comer frio. Agora eu vou estender aqui as roupas. Enquanto o frango frita. Vou colocar vocês aqui. 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 Vamos lá. Vamos lá. Essa é a do Jefferson. Essa aqui do Jefferson, ali é a minha, meu short, que eu uso por baixo do vestido. Coloquei essas aqui. E pronto. Agora, pessoal, vamos ver se tá bom de virar, né? O frango. Já tá bom. Vou virar aqui a batatinha. Eita, vou um pedaço de trânsito fora. Aqui também tá bom. E tá queimando minha mão. Pronto. Depois eu viro mais um pouquinho. Aí fica mais um pouquinho esse lado. O fogo tá baixinho, dá pra ficar andando aí desagarrinho. Agora vamos para o suco. Vou colocar esse março já. Pedrado. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E agora eu vou colocar o açúcar de emmerara. O suco de maracujá pega muito açúcar, então acho que eu vou botar umas 6 colheres, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5 e 7, porque é bem azedinho aí fica agora. Vou colocar um litro de água. Pronto pessoal, já está batido o nosso suco. Eu vou passar para cá, precisei usar duas peneiras, porque uma tem um buraquinho maior e outra um buraco menor, aí não couro bem, mas precisei pegar essa. Então agora eu vou dar uma viradinha novamente no frango. E mais uma viradinha na batata. E ó, está molinha, o garfo entrou. Vou deixar ela assar mais um pouquinho e desligar. Ou não agora, vou deixar assar mais um pouquinho. E agora o feijão já está aqui, fervendo. É pouco feijão mesmo. Tem feijão ainda congelado, mas eu só coloquei esse para descongelar. E está bom, dá muito bem para a gente, para mim e para o Jex. Pronto pessoal, o almoço já está pronto, agora eu vou costurar essas almofadas aqui, ó. Está dando reflexo por causa da janela aqui, que está aberta. Aí eu vou costurar essas e vou abrir essas daqui, para poder lavar. Ficaram três, lavei quatro, ficaram três para lavar. Ó, essa e essa. E agora, só falta fazer isso aqui e limpar a casa. Quando eu terminar de costurar todas elas, aí eu vou secar as outras para lavar e limpar a casa para descansar. E a tardezinha eu vou fazer outro vlog da minha janta. Espero que vocês assistam, tá? Estou aqui, chega, estou com a testa brilhando, suada. Espero que vocês assistam, minha gente. Dá um joinha aí para ajudar o meu canal. Se inscreve quem não for inscrito, tá? Que Deus toque no coração de vocês, que vocês dê joinha aí para mim, tá? Deus abençoe a todos. Beijo para todos. E até o próximo vídeo. Tchau.